Xixi, cara é abrigo Cara, é muita dor, você é muito deloio Que horror 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 Cora Tod 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 Tchau, tchau. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que, que? Aqui? Está a CIDADE NO BRASIL O qual é a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, eu vou embora a postura, né? Não, não. Descambio. Descambio. Vamos lá.